Vamos conversar com o Tenente-Coronel José Roberto Moreira Filho, conhecido como Tenente-Coronel Roberto Filho. Ele que é comandante da Companhia de Polícia Militar de Turismo Independente, CPTU. Comandante, as principais ações da CPTU durante esse período que o senhor está comandante dessa companhia? É, nós estamos há dois anos aqui na Companhia da CPTU. Nesses dois anos nós realizamos muitas missões policiais e operações. Fizemos inúmeras abordagens, flagrantes, conduções. Desenvolvemos muitas operações, operações internas e operações externas. Nós proporcionamos aos nossos policiais militares cursos, capacitação, treinamento, inclusive em outros idiomas como inglês, francês, espanhol. Proporcionamos para esses policiais militares a capacitação no sentido de eles compreenderem e entenderem o que é o turismo, como funciona, como funciona também aqui o centro histórico, a história desse centro histórico, o que representa esses casarões. Enfim, mas o nosso foco principal aqui na nossa área é onde existir um local de especial interesse turístico, ali deverá estar a CPTU. E aqui, nesses dois anos aqui, nós estamos à frente, a nossa área de atuação, são cinco áreas que nós somos responsáveis no momento. Centro histórico, Lagoa, Penínsia da Ponta da Lagoa, Ponta da Areia e Litorânea. Então, nessas áreas, nós temos para cada área dessas, com exceção da Litorânea, nós temos bases fixas da CPTU, ou seja, existe uma referência onde o cidadão poderá encontrar policiais militares que compõem a nossa unidade. Por exemplo, lá na Penínsia da Ponta da Areia, nós temos a base da Península, na Lagoa da Jans e Ponta da Areia, nós temos o Quartel da Lagoa, aqui no centro histórico, temos o Quartel General e a base do Revivê, na Nauro Machado. Ainda atuamos também dentro do Convento das Messias, porque lá se recebe um grande número de turistas. Para garantir a segurança a esses turistas que vêm a São Luís, seja ele interno ou externo, são desenvolvidas várias operações, dentre elas, Operação Fecha Quartel, Operação Saturação, Operação Praia Segura, Operação Transporte Seguro e Operação Turista Seguro. Cada operação dessa, ela tem a sua importância. Por exemplo, a Operação Fecha Quartel é aquela operação que nós desenvolvemos de forma inopinada, o que é isso? São policiais que trabalham no serviço da administração aqui na cidade, que estão no serviço interno e que uma ou duas vezes por semana saem às ruas para fazer as abordagens, é para não perder o reflexo de policiais militares. A Operação Saturação, essa é focada, é focada praticamente todas as sextas-feiras aqui no Centro Histórico. Por que toda sexta-feira no Centro Histórico? Porque aqui no Centro Histórico, na sexta-feira, é o dia que se recebe o maior número de visitantes, é o dia que os bares estão mais movimentados, é o dia que ocorre as maiores festas, é o dia que se recebe o maior fluxo de pessoas que vêm aqui no Centro Histórico para se divertir em busca das belezas culturais aqui da nossa capital, Maranhão. A Operação Praia Segura, ela é desenvolvida no eixo da orla, mas a orla de nossa competência que vai do Espigão até a extensão nova da Litorânea. E lá nós desenvolvemos praticamente o policiamento em quadro e cinco na área da praia, motopatrulhamento e as nossas viaturas que fazem já o policiamento no seu serviço de ar. Temos a Operação Transporte Seguro, que é focada exclusivamente na abordagem de veículos, mas nós focamos principalmente na abordagem a ônibus, onde nós entendemos que estamos prestando um grande favor, não é favor, desculpe, a Policulitária está prestando um grande serviço nesse tipo de operação, porque nós trabalhamos dentro dos terminais da interação. Aqui, por exemplo, nós estamos responsáveis pelo Terminal da Interação da Praia, e essa operação começa dentro desse terminal e se estende por toda a nossa área de responsabilidade, visando principalmente as abordagens a ônibus. A Operação Turista Seguro, essa é uma operação muito importante. Por exemplo, hoje, quinta-feira, estamos desenvolvendo esta operação, porque está ocorrendo, nesse exato momento, várias visitas de pessoas de outras cidades que estão hoje visitando a capital maranhense, participando de congressos e eventos aqui hoje. Essa Operação Turista Seguro é aquela operação onde nós focamos também para o lado turista internacional que vem visitar o centro histórico e, caso eles falem inglês, francês ou espanhol, tem que ter um policial que fala a linguagem desses turistas que nos visitam. Nós aqui, para ressaltar nessa operação, nós temos até um policial que fala japonês e que, nessa Operação Turista Seguro, nós também participamos de eventos, de congressos e damos dicas de segurança para as empresas de turismo quando elas solicitam a operação muito interessante que nós realizamos aqui no centro histórico. Bom, comandante, no caso dessas operações, principalmente, são realizadas aí no Terminal da Integração, no Reviver, na área de abrangência da CPTU. Muitos elementos são recolhidos, coluzidos às delegacias, em média, mais ou menos, em termos de prisão. Então, só desse ano, dá para fazer uma análise estatística de quantos foram presos no início desse ano até esta data? Dá sim. Nós, nesses dois meses, primeiro dois meses do ano, janeiro de fevereiro, com a data até ontem, nós atendemos 44 ocorrências, 44 ocorrências. Essas 44 ocorrências, 56, 56, fizemos 56 conduções. É claro que em todas as conduções, elas são flagrantes, mas aqui, 90% se transformaram em flagrantes delitos. Nós fizemos aqui várias apreensões de armas de fogo, de armas brancas, que é o nosso maior número de apreensões, são de armas brancas, que são encontradas, encontrar essas armas brancas, principalmente, aqui no centro histórico. Porque nós aprendemos mais armas brancas, aqui no centro histórico, estão na mão desses usuários de drogas, estão na mão dos andarilhos, eventualmente, na mão de assaltantes que fazem o pequeno surto de roubos de celulares. Nós aprendemos aqui, 80, 95 armas brancas nesses dois meses. Nesse primeiro momento, também aprendemos uma arma de fogo, mas o nosso foco também, em grandes apreensões aqui, na nossa área de raciocentabilidade, são de drogas. Essas drogas são mais voltadas para o consumo das pessoas. Por exemplo, ontem, nós fizemos uma apreensão de 68 papelotes da substância conhecida por crack, e resultou no flagrante. Então, praticamente, quase todos os dias, nós fazemos esse tipo de apreensão. Às vezes, é 13 papelotes, crack, maconha, principalmente, crack, maconha, aqui, que é a droga mais usada aqui no centro histórico. Como é feito o monitoramento, principalmente nesses andarilhos que ficam aí pelos locadores públicos, onde alguns deles chegam até a incomodar os turistas? O trabalho da CPTU, nesse sentido? Olha, esse aí é um problema, às vezes, que atrapalha, assim, a nossa desenvoltura aqui dentro do centro histórico. Porque eles têm o direito de ir e vir. Então, nós respeitamos muito o direito do cidadão. Mas, às vezes, eles incomodam o turista. O turista está sentado no bar, ele está no seu lazer, eles chegam intervirindo, eles chegam pedindo. Nós temos que ter todo o cuidado de atuar, eles são todos conhecidos dos nossos policiais. E, ao perceber esse tipo de ação deles, na invertida, quanto um turista ou quanto um cidadão que esteja ali, o policial já chega com o maior cuidado, já procura tirar, porque, eventualmente, nós temos que registrar algum tipo de ocorrência envolvendo eles, com essas pessoas. Um determinado, por exemplo, um determinado andarinho desse, ele pegou uma pedra e simplesmente jogou em cima de pessoas. Nós tivemos que tirar esse cidadão do meio, lá da praça Nauro Machado, e tivemos que ter tranquilizado esse cidadão, porque são pessoas que moram, que andam, e alguns moram nessa área, outros passam por essa área, a CPTU tem o maior cuidado em que essas pessoas não venham a comprometer a imagem, digamos assim, desse turista, ele não leva essa imagem ruim para fora do Estado, porque essa é uma questão social. Comandante, como é que está sendo feito o trabalho da CPTU, no que diz respeito à presença de menores nas escadarias ali do Reviver, usando drogas, usando bebidas alcoólicas? Como é que está sendo feito esse trabalho para coibir essa ação, sobretudo das pessoas que vendem, passam droga para esses menores, que vendem bebidas alcoólicas para esses menores? Olha, no início, quando nós chegamos aqui na CPTU, no início, nós tivemos muito problema envolvido menores aqui no centro histórico, mas depois que fizemos algumas operações pontuais, com participação dos outros órgãos, eu, na minha avaliação, eu tinha observado a presença de poucos menores aqui na área do centro histórico, principalmente na sexta-feira. Então, esses menores, nós temos que ter muito cuidado para tratar com esses menores, porque requer ações bem pontuais, e requer a participação dos conselhos tutelares, utilizado da infância e da adolescência, dos órgãos que cuidam desses menores. Então, eu vou citar um exemplo desses dois anos que eu prevenciei, que eu participei e atendi, um menor de uma criança de 11 anos, uma criança de 11 anos, ele estava andando pelo centro histórico, velha conhecida da polícia militar, e então ele estava praticando os pequenos delitos, e então, o que foi que nós fizemos? Nesse dia, nós pediamos essa criança e levamos até a casa dos responsáveis. Ele, onde fizemos a entrega, mas de lá para cá, nunca mais olhei esse menor andando aqui pelo centro histórico. Então, fizemos também uma grande operação envolvendo menores, onde isso nesses dois anos, claro, onde foram apreendidos 27 menores e adolescentes que estavam aqui em situação de vulnerabilidade, onde fez a participação do Conselho Tutelares da Delegacia da Infância e da Juventude. Foi um grande trabalho, foi um grande trabalho, bem coeso, e daí, então, surtiu um certo efeito, porque a gente aqui, a gente não tem, aqui, digamos, nesses seis meses para cá, sete meses, nós diminuímos um pouco a ocorrência envolvendo criança e adolescente aqui no centro histórico. Nós temos um centro histórico, então, jovens e adolescentes, né, que vêm para o centro histórico, que na sexta-feira, às vezes, falta aula, que a gente observa eles ali nas escadarias, principalmente na Praça Naulo Machado. Mas, com a inauguração da base do Reviver na Naulo Machado, em substituição ao trailer, né, que existia ali, nós, no dia 11 de junho, o governador Flávio Dino inaugurou essa base comunitária do centro histórico da Praça Naulo Machado, e nós, com aquela base, conseguimos resolver boa parte dos nossos problemas, porque os policiais militar ali estão 24 horas para atuar nesse eixo dessa área. Então, quando a gente observa jovens, crianças e adolescentes, na iminência de vir a cometer, ou se aquela criança que está ali, a gente sabe que está sozinha, a gente sempre procura trazer essa criança para a base, para identificar qual é a família dela, onde estão os pais dela, e fazermos os devidos procedimentos. O senhor teria mais alguma coisa a informar a respeito das operações da CPTUR? A CPTUR, ela desenvolve as operações hoje com muita eficácia. Nós desenvolvemos, cumprindo todas as diretrizes da Secretaria de Segurança Pública e do nosso quartel de comando geral, do nosso comandante. Nós, nesses dois anos, os nossos índices de ocorrências aqui no centro histórico é mais curtos e roubos, curtos e roubos, principalmente ainda de celulares, eventualmente a gente tem esse tipo de ocorrência, que é o maior número de ocorrências, são nesse sentido. Nesses dois anos que estamos aqui à frente da CPTUR, a gente sempre procurou desenvolver o trabalho de forma integrária com os outros órgãos, principalmente a Prefeitura Municipal de São Luís, que tem um parceiro muito bom. A Secretaria do Estado de Turismo também, em cultura, uma parceria boa. A Secretaria do Turismo do Município, em cultura, uma parceria exemplar. As instituições trabalhando de forma coesa hoje para a resolutividade dos problemas aqui do centro histórico. E uma dessas parcerias importantes que eu cito foi quando a Prefeitura Municipal, juntamente com o Estado, com o Ministério Público, com os órgãos aqui, nós fechamos vários pontos de casas que estavam aqui abandonadas, que eram usadas para uso de hidróleo e foram fechadas mais de 42, ou seja, fecharam lacradas. Nós, então, também nesses dois anos, colocamos abaixo, através de uma funcionalidade legal das ações, ou uma parte lá do que os professores chamavam de inferno, onde tinha aquele esporetto, onde foi construído uma praça. Hoje, lá no desterro, onde era um local de amplo difusão de droga, prostituição, eventualmente crimes, e que hoje se foi transformado numa praça. E, na Rua da Mangueira, foi transformado num casarão abandonado, hoje funciona lá, digamos assim, a guarda municipal, uma casa de apoio, casa de cultura, e tudo isso contribuiu para a diminuição das ocorrências no centro histórico. Ainda existe ocorrência no centro histórico, vai ocorrer as ocorrências, mas nós estamos focados sempre para diminuir essas ocorrências. Conversamos, então, com o Tenente-Colonel Roberto Filho, comandante da Polícia Militar de Turismo Independente, CPTUR. Para o SJ Notícias, informando o Stan e o John.